Hoje eu vou preparar um estrogonofe de grão de bico delicioso. Se você gosta de grão de bico, então fica nesse vídeo porque essa receita vai te surpreender. Então, como eu vou fazer esse estrogonofe meio-dia de amanhã, eu vou começar o preparo hoje. Então eu coloco o grão de bico aqui em um recipiente, junto com água e vinagre. E eu vou trocar essa água do grão de bico por três vezes até amanhã. O bom é deixar por 12 horas, mas de um dia para o outro já está bom. Então, gente, já se passaram aproximadamente 12 horas. Agora eu vou escorrer essa água aqui, que já está trocada três vezes. Agora eu vou passar para a panela de coção. Vou cobrir mais ou menos um ou dois dedinhos de água. Eu vou deixar ferver aqui por mais ou menos uns cinco minutos até criar uma espuminha em cima. E, gente, colocar o grão de bico de molho aumenta a digestibilidade do grão. Assim, elimina os antinutrientes, que são aquelas substâncias que vão fazer mal para a saúde, vão dar gases, etc. Então, por isso é muito importante fazer todo esse passo a passo. Ó, já criou essa espuminha aqui. E agora eu vou desligar o fogo e vou lavar bem esse grão de bico. E agora eu vou dar uma espuminha aqui. E agora eu vou dar um pouco. E agora eu vou dar um pouco. Eu vou fazer um pouco mais de bico de água na região. Eu vou dar um pouco mais de bico de água na região. E aí, gente, a gente dá uma lavadinha rápida também na panela, ó, porque essa espuminha, ela fica ao redor da panela, então a gente tira tudo, deixa ela bem boninha. O ponto do grão de bico é al dente, então ele não pode estar muito duro e nem muito mole. Aí agora, a gente pega aqui, ó, experimenta um e vê se ele tá nesse ponto. Tá quase. Então, como ele já tá quase al dente, eu vou levar pra pressão, pra panela de pressão e vou deixar ele começar a pegar pressão. Quando ele começar, eu já desligo a panela e tá pronto. Ó, então a gente vai cobrir de novo com mais ou menos um dedinho. Vamos fechar a panela. Quando ele começar a pegar pressão, aí eu já desligo. Agora já saiu a pressão, eu vou novamente lavar o grão de bico. Agora vamos ver se ele tá no ponto certo. Ó, filma aqui que eu vou experimentar. Bem no ponto. Agora, esse grão de bico aqui, eu vou usar a metade dele pra fazer o estrogonofe e a outra metade eu vou guardar em saquinhos no congelador pra quando eu precisar usar de novo. Agora, em uma panela, eu vou adicionar um pouco de manteiga. Vou deixar derreter um pouquinho e depois já vou colocar uma cebola ralada. A minha cebola passa no processador, você pode picar bem picadinha ou até mesmo ralar no ralador. Um pouquinho de azeite de oliva. E uma cebola ralada. Agora eu vou refogar bem essa cebola pra depois colocar o grão de bico. Gente, esse estrogonofe fica muito bom, vocês precisam fazer. Eu lavei bem essas batatas e agora eu vou cortar elas assim, ó, bem fininhas. Aqui você tempera com o tempero que você quiser. Eu vou colocar a pápica defumada. Bem pouquinho de pimentinha do reino. Só uma pitadinha de nada. E sal. Aí eu vou levar essa batata pra air fryer até ficar douradinha e crocante. Agora eu adiciono metade do grão de bico com a frizz. Vou adicionar molho de tomate. O bom é fazer o molho de tomate caseiro, mas como eu não tenho, aí eu tô usando esse mesmo. Vou adicionar aqui duas colheres de mostarda. Duas colheres de ketchup. Agora aqui eu vou adicionar 200 ml de água. E sal a gosto. Aí você vai experimentando, vai vendo se já tá bom de sal. Eu vou deixar ferver bem essa água e depois já venho com o champignon, que também é a gosto. Agora adiciono o champignon. E por último, o creme de leite. Gente, não tem como isso ficar ruim, né? Fala sério. É muito bom. O cheirinho aqui tá maravilhoso. Tchau. 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 Bom demais. Bom demais.